Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser uma pessoa perfeita, mas esse imperfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado O erro foi só meu por ter te machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita, mas esse imperfeito não quer te perder E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra que bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi a consertar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oi, responde aí como é que você tá Procurei Encontrei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você já não dormo Nem sei voar Sonhar Sonhar Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure Procure entender Porquê Eu sem você já não dormo Nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Só você Vai ser o primeiro final de semana E ela vai E ela vai sair solteira A noite não alisa Os caras não perdoa Com a boca dando bobeira E ainda mais com álcool na cabeça Pra ela Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar E acordar sabendo Que fez veceira Eu vou ter que engolir O meu orgulho Esquecer briga Esquecer tudo e numa ligação Mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir Fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e cama Essa noite toda Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar E acordar sabendo Que fez veceira Eu vou ter que engolir O meu orgulho Esquecer briga Esquecer tudo e numa ligação Mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir Fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e cama Essa noite toda Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate e cama Essa noite toda Porque você não vem pra casa Não tá dando certo Não tá dando certo Mas quando chega Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Tem certeza que quer terminar Ai eu te abraço Pra te consolar Me dou abraço E dou abraço E deixou o cheiro E deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver E dou abraço E dou abraço E encosta a boca Morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Você quer levar Meu boletom com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar Ela foi embora com meu boletom E pra judia levou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Ela foi embora com meu boletom E pra judia deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui me ver Perdi o seu amor e só agora percebi Eu era o cara mais feliz do mundo E não sabia Meu coração reclama sem você aqui Se eu pudesse voltar no tempo eu voltaria Não sei mais se te mereço Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder Fui consequente e reconheço Que eu não sou mesmo sem você Seu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo Cuidar de você Se você disser Que vai voltar Serei seu namorado Seu amigo confidente Nossa relação Agora vai ser Diferente Já estou vendo Nos seus olhos que você Não me esqueceu Acredite Eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo de verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor sou eu Não sei mais se te mereço Não sei mais se te mereço Mas não quero te perder Fui consequente e reconheço Que eu não sou mesmo sem você Seu sorriso me faz falta Eu preciso te abraçar Eu prometo Cuidar de você Se você Se você quiser Se você quiser Que vai voltar Serei seu namorado Seu amigo confidente Nossa relação Agora vai ser Diferente Acredite Já estou vendo Já estou vendo Nos seus olhos Que você Não me esqueceu Acredite Eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo De verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor Sou eu Serei seu namorado Seu amigo Confidente Nossa relação Agora vai ser Diferente Já estou vendo Nos seus olhos Que você Não me esqueceu Eu Acredite Acredite Eu mudei Só me deixe te provar Eu te amo De verdade Você tem que acreditar Deixa eu te fazer feliz Eu sei que o seu amor Sou eu Eu sei que o seu amor Sou eu Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai laitar Quando você vai laitar Eu fico ouvindo seus áudios antigos Uma hora atrás Ou boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar escondendo na sua galeria Ou vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu te amar Eu era o mal Nos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada E Matheus E Matheus Tá na hora de me apresentar Tá na hora de me apresentar pra sua família Mas é impressionante Disparador de alarme Me abrindo de lata Me abrindo de lata Valia nada Eu sei que você já passou Poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas Tantas vezes Tantas vezes se perdeu Tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu ruim no seu passado Deu bom agora Tudo faz sentido Que música linda Do grupo K.O. Tá no repertório do velhinho, tá? Eu sei que você já passou Poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas E tantas vezes se perdeu De você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu ruim no seu passado Teu bom agora tudo faz 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 Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Pense de que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho Mata, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho Mata, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Tá essa língua passando em mim Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Pense de que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho Mata, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho Mata, sua sede bem devagarinho Mata, sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando em mim Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria Talvez vá pro norte Só amanhã Só amanhã E hoje me deseje sorte Sorte Me deu Até saudade Do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado de pronunciar Eu amo Eu amo, baby Uou Uou E se bater Saudade Você volta E se doer por dentro Não chore É, meu coração Gritando agora, você E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Dá mais o que provar do que esse nosso amor É outra história E essa é a música do meu ídolo, Zezé de Camargo É a música boa Me diz como é que tá aí em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me deseje sorte, sorte, sorte Me deu até saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão O jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É o meu coração gritando agora, você E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Dá mais o que provar do que esse nosso amor E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora, você E se bater saudade, cê volta E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É mais o que provar do que esse nosso amor É outra história Já falei pra você não procurar mais Tô solteiro, pô Minha vida mudou Cê pode ter certeza Já decidi, não me procure mais Tô solteiro e minha vida mudou Não adianta vir correr atrás Te falei que tudo acabou Tá me investigando, tá me procurando Posta alguma coisa, a primeira tá olhando Dessa vez não venha, tu perdeu a senha Vou te explicar, então entenda Esqueça tudo, filha Eu tô curtindo porque eu tô solteiro Eu tô bebendo porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Fiquei com a gata porque eu tô solteiro Tô no fregão porque eu tô solteiro Fazendo farra porque eu tô solteiro Dormindo fora porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro Tá me investigando, tá me procurando Posta alguma coisa e a primeira tá olhando Dessa vez não venha, tu perdeu a senha Vou te explicar, não me tenta Esqueça Eu tô curtindo porque eu tô solteiro Eu tô bebendo porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Fiquei com a gata porque eu tô solteiro Tô no bregão porque eu tô solteiro Fazendo barra porque eu tô solteiro Tô na balada porque eu tô solteiro Tô curtindo a vida porque eu tô solteiro Mais uma na fábrica, viu? Olha que canetada deliciosa no filme Estourou É um bicho, hein? Pesadão Em breve, não do papá Pra tocar em todas as recuadas do Brasil Chama! Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love safá Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse seu portão com marquinha de fita Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse seu portão com marquinha de fita Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love safá Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse seu portão com marquinha de fita Ai, coração Ai, 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 vida Que saudade desse seu portão com marquinha de fita Segura! Segura! Nando Pavate!